No mercado desde 1995 e com clientes nos diversos setores da indústria de base da economia brasileira, a IMA, indústria mecânica amaral, oferece um amplo portfólio de soluções para correias transportadoras. Localizada em sede própria, na cidade de Contagem, Minas Gerais, a IMA desenvolve, projeta, produz e comercializa equipamentos com tecnologia de ponta para os segmentos da mineração, siderurgia, metalurgia, cimento, usinas de açúcar, papel e celulose. A IMA dispõe de uma extensa linha de produtos próprios, além de elaborar projetos específicos. Com uma linha de produtos alinhada às normas técnicas e melhores práticas de engenharia, a IMA oferece soluções técnicas que auxiliam na melhoria dos indicadores de performance de manutenção, segurança do trabalho e meio ambiente de nossos clientes. Todos esses produtos desenvolvidos pela IMA têm por objetivo o aprimoramento constante dos processos produtivos de nossos clientes, aliando segurança operacional à alta performance de suas soluções. Para isso, conta com colaboradores altamente qualificados e equipamentos de ponta, em um amplo parque industrial de 20 mil metros quadrados. Uma das portas de entrada da IMA, o Departamento de Desenvolvimento e Projetos, atua sempre na vanguarda da engenharia, na busca da melhoria contínua e de soluções inovadoras, agregando valor aos nossos serviços e produtos. Entre os serviços oferecidos, destacamos a consultoria e assistência técnica altamente qualificada, que diagnostica de forma eficiente, apontando a solução com mais eficácia e mais adequada às demandas de nossos clientes, eliminando falhas na concepção de cada solução e reduzindo o tempo de resposta. Conceituada no segmento industrial, a IMA conquistou o mercado brasileiro pela sua eficiência tecnológica e excelência no atendimento aos clientes, o que possibilitou alcançar voos mais altos na internacionalização da companhia. Uma empresa que trabalha com excelência em seus negócios, oferecendo soluções de alto padrão que confere a ela credibilidade e confiabilidade no mercado, mantendo sempre o respeito à vida e ao meio ambiente. Essa é a IMA, Indústria Mecânica Amaral.